Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música Vamos saber, dentro de alguns segundos, qual é a equipa de Parque? Música 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 Uma mãozinha pra cima. Uma mãozinha pra cima. Uma mãozinha pra cima. Uma mãozinha pra lá. Pra direita, esquerda. Direita, esquerda. Sabão, cacá. Sabão, cacá. Sabão, cacá. Não deixe os pelos dos tomate enrolar. Sabão, cacá. Mais aula. Sabão, cacá. 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 Não deixe os pelos um som a rice Meninos, toquem-se nem homem. Um, dois, três! Sabão, Então, Sebinha Não deixe os pelos um som a rice Sabão,rio Não deixe os pelos um som a rice Sabão,lemente Sabão,kienê São Pedro, o Senhor, 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 o Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri